Fala pessoal, notícia de esperança, acaba de ser confirmado três atores praticamente principais que vão salvar a temporada nova de Demolidor, que já tá sendo chamado de temporada 4, né? Não é mais temporada 1 da Marvel, é temporada 4 da Netflix. Eu vou mostrar esses atores, já tem foto no set, já tem vídeo. E você vai, assim como eu, tenho quase certeza, ter esperança que a Marvel tá voltando pros trilhos. Vamos falar sobre isso, vamos reagir aqui a notícia. O primeiro ator, o primeiro ator que vai retornar vai ser o Wilson Battle, como mercenário. Ele apareceu lá na temporada 3 da Netflix como o mercenário. O mercenário é um dos inimigos principais do Demolidor, se não o principal, é um dos top 3, digamos assim. E ele tava lá como um mercenário que, tipo assim, ele tava começando, ele tava em início de carreira. E teve até uma entrevista com o ator, dizendo que a Netflix não tinha grana ali pra botar os efeitos especiais. Então, eles fizeram no início da carreira, e aí ele ficou tetraplégico no final, ele fez uma cirurgia, e aí ele ia se tornar o mercenário que todo mundo conhece, que é aquele cara até que o... que o... o Colin Farrell fez, que foi ridículo, né? Com aquela... pega aqui... com aquela mira na cabeça ridícula lá. Mas, mas, na Netflix foi muito bom, foi algo bem sério, bem maduro, bem pé no chão, que é o que a gente quer. Então, o nosso querido Wilson Battle está de volta. Comenta aí abaixo se você viu as três temporadas da Netflix, e se você gostou da aparição do ator, porque qual que é a estratégia que a Marvel tá fazendo? Porra, a gente começou meio que, né, o pessoal, principalmente, né, a maioria, começou jovem nos filmes e nas séries da Marvel, né? E depois de, sei lá, 20 anos, né, 250 mil filmes, a galera foi envelhecendo, e quer assuntos mais maduros. Tem que ter assunto pra criançada lá, pra começar? Tem. Mas a Marvel tem que fazer conteúdos pra quem está envelhecendo com ela, né? Então, o cara tava com, sei lá, 20 e poucos, agora tá com 40, ele quer ver conteúdo pra ele, concorda? Então, eles estão pegando as séries da Netflix, que são pé no chão, são maduras e tudo mais, e estão continuando. Mudaram atores, mudaram roteiristas, mudaram o showrunner da série, tudo pra quê? Pra trazer o clima Netflix, que não era o plano original. O plano original, ó, Demolidor She-Hulk. O plano original era isso aqui, ó, era, era Demolidor, tipo, gente boa, da praça e tudo mais, como tá aqui, ó, como tá aqui, ó, na minha tela, ó. Demolidor, boa praça, Demolidor, amigão da vizinhança, até fizeram. Enfim, então, a Marvel tá mudando o conceito. Agora, o que que nos traz aqui agora, o que que nos traz aqui agora, os dois atores, assim, que pra mim são principais, junto com o Demolidor? É aqui, a nossa querida Karen Page e o Foggy Nelson. A Karen Page e o Foggy Nelson foram vistas no set, tem foto, tem vídeo, então, assim, é garantido, digamos assim. Quando a série começou, a ideia era que eles iam morrer, né, na verdade, eles já estavam mortos, né, não ia aparecer na série, né, Talvez algum flashback, enfim, mas eles estariam mortos, o Demolidor, né, no caso ali, o Charlie Cox ali, ia tá totalmente depressivo, ia tá totalmente depressivo, e ele só ia vestir o manto, ele só ia vestir o manto lá pro terceiro, quarto episódio. Então, quer dizer, é aquela história do herói desconstruído, que não sabe se quer ser mais herói e tudo mais, a gente tá cansado disso, a gente quer ver herói dando chute nas bundas aí dos vilões, é isso que a gente quer, a gente quer herói badass, como até eu vi agora recentemente a série do He-Man lá, que os caras estavam desconstruídos, na primeira temporada mataram o cara no primeiro episódio, e aí essa última, graças a Deus, dos cinco episódios, quatro e meio tinha He-Man, né, então, finalmente, né, porque o cara na dúvida se quer ser ou não, pelo amor de Deus, né. Enfim, agora vamos ver aqui o vídeo e as fotos, tá bom, comenta aí abaixo se você tá empolgada com essa nova estratégia da Marvel de mostrar realmente que quer falar de assuntos mais maduros, que quer mostrar ali conteúdo mais ali 16, 18, 21 anos e tudo mais, comenta aí abaixo. Vamos ver as fotos aqui primeiro, depois vamos ver o vídeo, mas eu estou empolgado, eu estou empolgado. Inclusive, outros filmes e outras séries, por exemplo, o Quarteto Fantástico, tiraram lá o roteirista, tiraram o diretor, tudo pra quê? Pra deixar a Marvel com esses conteúdos de mais qualidade, né. Não que conteúdo mais adulto quer dizer conteúdo de qualidade, pode ser uma merda também, mas já de trazer ali atores da Netflix, trazer uma história, continuação da Netflix, trazer ali o ator que fez o Rei do Crime, tanto pra Eco, né, quanto agora pra série do Demolidor, isso mostra que eles querem trazer a gente de volta, né. Olha que legal aqui, no final da terceira temporada, os três aqui, né, os três, a Kevin Page, o Foggy Nelson e o... e o Matt Murdock, eles fazem ali um combinado e eles colocam a Carrie como sócia, né, como sócia. E aqui já está, ó, Nelson, Murdock e Page, então eles vão ser ali sócios no escritório. Isso já mostra que é uma conexão, assim, perfeita da terceira temporada da Netflix, né. Então, bem interessante. E aí, a gente tem esse vídeo aqui também liberado. Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha o vídeo aqui, isso já é... Bom, é o vazamento oficial. Olha que legal, os três, ó. Muito bom. Dá até um calorzinho no coração, verdade ou não, pessoal? Olha só. Muito bom. Comenta aí abaixo se você está empolgado, se acendou a luz da esperança que essa série agora está nos trilhos certos. A Marvel está nos trilhos certos. Comenta aí abaixo. Lembrando, se inscreve no canal, bate no like. Eu estou aqui todo santo dia, inclusive hoje é domingo, né. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas duas a três vezes por dia, de segunda a domingo, te atualizando, tá bom? Além disso, você ajuda esse canal a crescer, a se fortalecer. E ele crescendo, eu vou trazer mais vídeos para você, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Está aparecendo aqui agora outros vídeos, fazem todo sentido você assistir. Até logo, ó.